Na madrugada dessa terça-feira, um homem de 29 anos, ele tentou matar a ex-companheira e o atual companheiro dela, né, em Timóteo. A arma de fogo utilizada durante a ação criminosa foi apreendida. Deixa eu chamar o Marcos Lessa. Ô Marcos, a gente já está no tal do setembro, quando entrar setembro e a boa nova entrar nos campos, já dizia canção, mas vai entrando o mês, saindo o mês, chega outro mês, a gente continua com essas ocorrências aí de cunho passional, né Marcos? Boa tarde pra você. Olá Nico, boa tarde pra você também, pra toda a nossa audiência. Exatamente, né, entra mês, sai mês e aí esses crimes, né Nico, passionais ainda continuam aqui no Vale do Aço, infelizmente são constantes e o último, né, foi registrado nesta madrugada no município de Timóteo, mais precisamente no bairro Macuco. Esse homem de 29 anos, Nico, ele invadiu a residência por meio da janela do banheiro. Já dentro da casa, ele foi direto no quarto aonde estava o casal. Foi neste momento que ele efetuou os disparos contra o casal e contra a ex-mulher dele. Essa mulher, ela foi atingida por um dos disparos, foi socorrida e levada para o hospital de Timóteo, onde lá recebeu todo o atendimento. O companheiro da ex-mulher desse autor conseguiu desarmá-lo. Foi nesse momento que ele fugiu para um matagal nas proximidades dessa residência no bairro Macuco e até o momento ele não foi localizado. Uma garruxa calibre 32, né, que foi utilizada por esse autor, foi apreendida pela polícia. E a polícia, então, pede aí, né, para quem tiver pistas desse autor dessa tentativa de homicídio que faça contato imediato pelo 190. A motivação dessa tentativa de homicídio nesta madrugada no bairro Macuco, em Timóteo, ainda será investigada, Nil. Eu volto com você. É o nosso querido Macuco, viu, Marcos? Participei da inauguração da Igreja Metodista Congregação aí no Macuco. É, Marcos, não é fácil não, né, Marcos? Tudo começa declarando amor, né, Marcos? Nossa, você é linda. Não, você é lindo. Eu me apaixonei por você. Me dá cá um abraço. Vamos morar juntos? Vamos construir uma casa juntos? Vamos passear no shopping? Vamos para o clube, para a piscina? Aí começam as primeiras discussões, começam, né? Aquela gritaria. É. E vai evoluindo. E se não colocar fim nisso, Marcos, daqui a pouco, que Deus nos guarde, né, você venha falar de outro feminicídio aqui, a verdade é essa. O Frida tá aí, né, Marcos? O aplicativo Frida tá aí. É pra denunciar. É pra denunciar. É. Obrigado, viu, Marcos? Depois você volta aqui no Balanço Geral, Léo.